A informação foi tornada pública pelo presidente daquela agremiação, Moisés Laúso, durante o encontro que juntou mais de 150 pastores de várias congregações religiosas na beira para discutir e contestar a aprovação do instrumento que rege o funcionamento das igrejas no país. Laúso sublinhou que o Ministério da Justiça a assuntos constitucionais e religiosos pretende, com o projeto, dificultar as ações das igrejas e seus pastores. Daí, o projeto-lei não pode ser cumprida devido à falta de razoabilidade. Toda lei, ao ser elaborada, observa o princípio de razoabilidade. Isto é, elaborada com condições de ser cumprida. E, infelizmente, notamos que este projeto-lei não pode ser cumprido. Se aquele que coleta impostos, IVA, IRPS, IRPC, dentre vários outros, e todos eles, além de financiamento de doações estrangeiras como o Banco Mundial, FMI, União Europeia e outros, não tem capacidade de fazer edifícios para a concentração de número de um grande público. Onde as igrejas iriam arranjar dinheiro para a construção de seus templos para seus membros? Que moral o governo tem para exigir igrejas a ter edifícios convencionais para fins de culto, enquanto milhares de crianças estudam no ar livre, sentados no chão, escrevendo sobre os joelhos, devido à pobreza e alto índice de corrupção no país. A fonte foi mais longe ao afirmar que todos são iguais perante a lei vigente no país. Então, não podem tributar a igreja e deixar curandês. Não podem tributar a igreja e deixar partidos políticos. Não podem tributar a igreja e deixar qualquer associação de fora. Este projeto de liberdade religiosa é inconstitucional, irresponsável, irrelevante, não reflete o país, não representa a classe religiosa e, consequentemente, não deve ser aprovado pelas vossas excelências como representado no povo. O projeto Lei de Liberdade Religiosa, que foi aprovado pelo Conselho de Ministros e submetido à Assembleia da República para a sua aprovação, obrigará as igrejas a passar a pagar impostos.